Música Exatamente às 3 horas e 7 minutos, jogaram uma bomba no diretório do centro, pela uma fresta que tem na porta e essa bomba ocasionou danos físicos, explodiu a porta quebrou vidros, quebrou algumas partes do piso e também foi um barulho tão alto que a vizinhança inteira acordou e se tivesse alguém lá tinha morrido Nós entendemos que essa atitude é uma demonstração do ódio e da intolerância que se criou, não só na cidade de São Paulo no estado e no país, por várias pessoas, por alguns movimentos e de certa forma amplificada pela mídia contra o PT contra uma instituição Por isso nós achamos que a atitude, o que ocorreu no diretório do centro tem uma gravidade muito grande e se casado com o que já tinha acontecido em Jundiaí no dia da manifestação é possível aqui a gente afirmar que ocorreu ali uma ação contra o Partido dos Trabalhadores e portanto uma conotação, um crime de conotação política Acabamos de fazer agora uma coletiva com a imprensa exatamente para mostrar que a gente considera um atentado e principalmente um atentado à democracia do país não é ao partido esse ódio, essa intolerância que está sendo colocada hoje no país é um atentado à democracia, não só ao Partido dos Trabalhadores